Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta nós sempre estamos aqui para levar as perguntas que vocês fazem, as dúvidas que vocês têm, para um advogado, para um juiz do trabalho, para um juiz, para um promotor público, para um professor universitário, nós sempre temos aqui. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará comigo aqui no programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que está aí na tela, e também para o nosso WhatsApp, que também está na tela, para facilitar a vida de vocês. Então, se você quiser assistir ao vivo, daí tem uma diferençazinha. Você vai lá no site da TVE e clica em TVE ao vivo, daí você assiste o nosso programa ao vivo. Eu disse para todos que hoje eu vou tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui um juiz do trabalho, doutor Closemar Lemes Silva. Tudo bem, doutor Closemar? Olá, Machado. Tudo bem, felizmente, tudo certo. Satisfação estar aqui contigo de novo. Saudações aos nossos telespectadores. Tá bom. Eu acho que nós podemos aproveitar hoje, doutor, já fazer aquelas cobranças que nós temos que fazer aqui há muito tempo, já que o doutor Marcelo não está aí. Machado, eu estou quase desistindo. Isso está pior que dívida de predicatório. É mesmo? É, porque não adianta nem colocar na fila que não recebe. Não recebe? Não, ele é da essência. Não adianta entrar na fila? E eu descobri também que não estamos entre os melhores amigos. É só os preferidos dele que ele faz esse tipo de coisa. Nós continuamos aqui aguardando, mas quem sabe? Quem sabe um dia, né? Quem sabe, quem sabe. Pode ser. Temos fé, temos fé. Pode ver o Natal, né? Logo. De ano. Pode ser que o espírito natalino melhore um pouco aquele coração empedernido. Tá bom, então. Vou fazer as perguntas para o doutor Closemar. Eu tenho muitas perguntas aqui, então eu vou aproveitar que ele está aqui conosco para já começar aqui. O doutor Closemar Leme Silva, que é juiz do trabalho, vai responder a primeira pergunta. E a primeira pergunta é da Nilce. Estou empregada desde 17 de fevereiro de 2002. Não me efetivaram, mesmo eu tendo trabalhado muito. Trabalhei 20 dias em fevereiro, 20 dias em maio, 20 dias em julho, e não me chamaram mais. Fizeram um contrato de dois anos, só que não tenho direito a nada. E que a empresa oferece de benefício, especialmente o convênio médico. Posso exigir que a empresa me forneça o convênio, já que estou precisando, e o SUS demora muito para um especialista? Pode, doutor. Machado, essa questão me remete a uma pergunta que é muito clássica, e que as pessoas se equivocam muito. Essa expressão dela, não fui efetivada, eu não consigo entender exatamente o que é isso. Me parece que ela quer dizer que está numa condição ou temporária, ou provisória. Para deixar bem claro, tomou trabalho, chamou alguém na condição de empregado, é obrigado a anotar carteira, é obrigado a, aspas, efetivar. Isso é desde o primeiro dia. Não interessa, ah, mas eu estou em, é temporário, eu estou em condição de experiência. Isso é irrelevante. Tomei trabalho, tenho que assinar carteira, eu estou empregado, e na condição de empregado, eu tenho direito a todos os benefícios, tal qual qualquer outro trabalhador daquela empresa. As notas que ela dá aí, falando em que, ah, eu fui chamada tantos dias em março, em abril, e depois em julho, e ela refere que teria sido admitida por um contrato de dois anos. Bom, duas coisas me suscitam essas afirmações dela. Primeiro que ela estaria num regime intermitente, que é estranho, é estranho, e não muda nada para efeitos de direito. Ela tem todos os direitos, o que muda é a forma de pagamento desses direitos. Segundo, ah, ela é contratada por prazo específico, por prazo definido. São situações, a lei estabelece a regra geral da contratação por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado é uma exceção, são situações muito definidas em lei, como ela não especifica, a tendência é que tem algo errado aí. E ela tem direito, sim, a exigir o convênio de saúde, deixando bem claro que esses convênios de saúde, assistência médica, isso não decorre de previsão legal, isso é ou por força de norma coletiva ou pelo contrato de trabalho. Mas se a empresa fornece para alguns empregados, deve fornecer para todos. Tá bom, dona Nis, vá procurar os seus direitos, procure aí um advogado da Justiça do Trabalho, que vai lhe orientar tão bem quanto o doutor Glossomar aqui. E sempre é bom, né, porque a senhora daí não vai perder muito. A pergunta agora é de um anônimo. Fui demitido e ao fazer exames demissionais descobri um cisto no rim esquerdo. Além disso, em 2015 me acidentei na empresa e não deixaram assinar a CATE. Continuo com o resultado do acidente, que foi ruptura total do manguito rotator. Quais os meus direitos? Pergunta o anônimo aqui. Fui afastado durante quatro anos pelo INSS e devido à ruptura do manguito rotator. Ele tem algum direito, doutor, nessa história toda que ele conta aqui? Vamos fracionar essa indagação dele. A primeira coisa que nós precisamos entender é, bom, o acidente foi em 2015, ele ficou afastado por quatro anos, logo, 2019, 2020 ele retoma, retorna ao trabalho. O trabalhador acidentado tem direito a um ano de garantia de emprego após o retorno do acidente, desde que tenha recebido o benefício previdenciário de auxílio-doença. Me parece que pelo prazo, esse período de estabilidade provisória foi respeitado. A segunda coisa, e é importante deixar isso claro, o fato do empregador não preencher a CATE por si só não significa que o empregado esteja desamparado. Ele pode ir ao sindicato e pode o sindicato encaminhar esse preenchimento para ele. Então é importante que o trabalhador não fique inerte, aguardando que muitas vezes o empregador não faz, não comunica, o próprio empregado pode fazer. Outra situação, a ruptura do manguito rotador em um acidente de trabalho, como ele está falando, pode gerar, a depender das circunstâncias de como ocorreram esse acidente, direito a ele ser indenizado por essa lesão. O fundamental é que ele procure um advogado com uma certa pressa, porque existe uma diferença muito grande entre os acidentes de trabalho e as doenças do trabalho. O acidente de trabalho é um fato pontual e tem uma séria discussão a respeito de prescrição disso. Então é interessante que ele procure isso logo, porque ele relata um acidente ocorrido em 2015, nós temos já um longo tempo transcorrido que pode vir a prejudicá-lo. Me parece que é isso, Machado. Aqui, está me falando a Maria Lúcia aqui, que realmente é um exame demissional. Me acidentei na empresa e não deixaram assinar a CATE. Isso aí vai fazer alguma diferença na hora dele procurar um advogado? Não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. O importante é que ele consiga provar o acidente, o importante é que ele consiga demonstrar que isso de fato aconteceu. Não tem nada a ver deles terem encontrado o cisto, esse aí, no rotator, como ele chama, a ruptura do manguito rotator. No exame demissional, tem alguma coisa a ver ou não? Repete a pergunta, mas parece que o cisto não tem a ver. Me parece que são duas lesões distintas. O exame demissional constata um cisto, é num dos órgãos, acho que é o rim, não é no manguito rotador. Sim, sim. E aí ele relata uma lesão no manguito rotador. Não sou médico, mas pelo que eu me lembro, o manguito rotador é essa estrutura do ombro. É mesmo, mas entende, né? Mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos. Então, são dois fatos distintos. Esse cisto que se encontra no rim, nos remete a outra questão, que é o empregado está ou não apto para o trabalho? Porque nós podemos ter lesões e estar aptos para o trabalho. Se ele não estiver apto para o trabalho por conta desse cisto, que é outra questão clínica, outra situação clínica, ele não pode ser despedido. Se ele está apto para o trabalho, e a grande maioria dos exames demissionais apontam essa aptidão, o cisto não é irrelevante na condição dele. Então está. Eu acho que o doutor Cláudio Samara aqui resumiu de uma maneira perfeita tudo o que diz respeito ao teu exame demissional. Então, por favor, se não estiver ainda satisfeito, procure um advogado da sua confiança em um determinado escritório e pronto. Tem mais uma pergunta de um anônimo aqui. Trabalho em uma clínica médica. Gostaria de saber se eu não teria de receber adicional de insalubridade. Teria, doutor, ou não? Essa questão é bastante interessante, Machado. As pessoas entendem, de modo geral, que o fato da atividade fazer mal à saúde gera direito ao adicional de insalubridade. Não é assim. O adicional de insalubridade, ele está regulado na portaria 3214. Na verdade, essa é uma norma complexa, ela é formada por 30 e poucas normas técnicas, são editadas pelo Ministério do Trabalho. E a NR15, a norma regulamentar número 15 da portaria 3214 de 1978 é que vai tratar da insalubridade. A insalubridade por agentes biológicos, por sua vez, ela está lá no anexo 14 dessa NR15. E o que ela nos diz? Que o trabalho com contaminantes biológicos de natureza médica, que são derivados de pacientes e essa atividade hospitalar em geral, ela gera insalubridade de dois tipos, em grau médio e em grau máximo. Médio é quando eu tenho contato com materiais e o próprio paciente. Máximo é quando eu tenho contato com materiais dejetos do próprio paciente, de doenças infectocontagiosas, em isolamento. Eu chamo atenção para isso porque o em isolamento é justamente o que vai dar diferença de um grau para o outro. Agora, muitas pessoas que trabalham ali no atendimento, que trabalham na segurança, igualmente reclamam esse adicional de insalubridade. Isso é discutido. A justiça discute essa matéria, se encontra posições para os dois lados, entendimentos para os dois lados. Eu entendo que o contato, quando ele é social, essa coisa de prestar assistência, de receber, não gera insalubridade. Agora, se eu estou, como ela, numa clínica, já na atividade de trabalhar com o paciente, de prestar assistência ao médico, de dar os cuidados, enfim, quando eu me envolvo com a atividade clínica de uma maneira geral, ele gera insalubridade em grau médio. Eu estou, essa clínica trata de pacientes que ficam isolados por conta da natureza da doença. Isso é. Grau máximo. Viu só? É extremamente importante que a gente, de vez em quando, nem sempre eles podem, mas quando a gente pode, a gente convida, é que o doutor Cláudio Salmari seja aqui. O juiz do trabalho realmente dá as dicas, dá a demonstração aqui de tudo o que pode ser feito. Está bem? Então, está bom, né? Esse anônimo aí, esse anônimo aí ouviu bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Cláudio Salmari, mas é bem curtinho aqui, é bem rápido. É só o tempo que o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Olá, estamos de volta e o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Cláudio Salmari Leme Silva, que está nos dando essa verdadeira aula aqui de direito do trabalho. Está bem? Doutor Cláudio Salmari, eu tenho aqui uma outra pergunta, que é do José Carlos. E o José Carlos diz o seguinte, estão vencendo as minhas férias e ainda tenho 15 dias para cumprir e já está chegando o momento em que posso tirar as próximas. Existe alguma maneira de eu emendar as férias? Ele pode ou não, doutor? Pode, pode. Mas é importante lembrar que o período de férias, ele é definido pelo empregador segundo os seus interesses. Há algumas regras, o estudante tem preferência de tirar em período de férias escolares, quando é casal há uma preferência de tirar junto, mas a regra é de que o empregador concede as férias segundo os seus interesses. Então, ah, venceu, nós temos o período aquisitivo de férias e o período concessivo. Então, pelo que eu entendi, ele está fruindo umas férias e ainda está vencendo um outro período. Se ele conversar com o empregador dele e o empregador resolver que pode conceder, não é muito normal, não é muito comum isso acontecer, pode. Mas é o empregador que decide isso. Ah, pois é, era essa a minha preocupação também. Bem, embora não tenha nada, eu sou amigo do Sr. José Carlos aqui, porque o Dr. Clúcio Amare, ele está fazendo a parte técnica aqui, sabe? Eu fico fazendo as perguntas. É importante, Machado, ainda nessa pergunta, é importante esclarecer, né, que o empregador concede segundo o seu interesse, mas ele tem um período. Quer dizer, eu trabalho um ano, meu período aquisitivo, adquiro o direito às férias. Depois desse primeiro ano, eu tenho um ano para que o empregador me conceda. Então, o empregador concede segundo o seu interesse, mas dentro desse período concessivo de um ano. Sob pena de vir a pagar em dobro. Tá bem. A pergunta agora é da dona Marisa. As horas extras são comuns na minha empresa. Tudo é pago certinho. Gostaria de saber se essas horas acabam fazendo parte do cálculo naquilo que recebo de férias. Fazem parte, doutor? Sim. Muito interessante a pergunta da dona Maria. Fazem parte não só para férias. Faz parte para férias, para décimo terceiro, para aviso prévio e para repouso semanal remunerado. As horas extras são uma parcela, elas são pagas em razão do trabalho extraordinário. Elas integram, têm natureza remuneratória e integram a remuneração trabalhadora para todos os fins. Se ela habitualmente recebe essas horas extras, o repouso semanal dela terá que ser acrescido na média das horas extras. As férias precisam ser acrescidas na média das horas extras. Décimo terceiro e aviso prévio também. Viu só? Está aí, dona Marisa. A senhora tem direito a quase tudo. Não vou dizer tudo aqui, porque são todas aquelas coisas que o doutor Closelmar referiu aqui. Temos aqui uma pergunta de um anônima. Trabalhei durante três anos como empregada doméstica e eles nunca assinaram a minha carteira. Agora fui demitida. Quais são os meus direitos mesmo não tendo carteira assinada? Pergunta anônima, doutor Closelmar. Todos como se carteira assinada tivesse. A não assinatura da carteira é um descumprimento de uma regra de natureza administrativa pelo empregador. Descumprida tem consequências. Agora, para ela, trabalhadora, é como se a carteira tivesse assinada. Ela tem todos os direitos. Só que, claro, vamos lembrar que, de acordo com a Lei Complementar 150, a empregada doméstica é aquela que presta serviços em âmbito familiar, serviços de natureza não lucrativa, em âmbito domiciliar, em âmbito familiar, mais de três vezes ou mais por semana. Se ela está, se a dona Marisa, é anônima ela, né? Se a nossa anônima está nessa condição, trabalhando mais de três vezes ou mais por semana, ela é empregada. Tem todos os direitos que a Lei Complementar 150 lhe assegura, estando ou não assinada a carteira. Está bem, então, telespectador anônima, vá procurar os seus direitos aí que a senhora tem. O senhor Pedro, ele pergunta o seguinte, doutor Closelmar. Faltei o trabalho para o problema de saúde. Apresentei atestado médico, tudo certinho. Só que meu patrão não quer abonar a falta, no dia em que faltei e comprovei com o atestado. E o seu Pedro quer saber se ele pode fazer isso, ou seja, o chefe dele lá. Esse é um tema delicado e que fica mais complexo agora com essa última decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de legislado e norma coletiva. De qualquer maneira, a estrutura legal que nós temos hoje é de que o empregado, ele tem uma ordem de atestados, de médicos. E o primeiro de preferência, a chamada ordem legal de preferência, é o médico do SUS. Falando em tese, tentando responder a pergunta dele de uma forma mais simples, nenhum atestado médico pode ser rejeitado. O empregador não. Ah, mas estão vendendo atestado médico por aí, é só ir no centro de Porto Alegre que... Bom, paciência. Eu não posso pensar as coisas, eu não posso pensar as relações intersubjetivas numa ótica de má-fé. Não é isso. Eu preciso, o meu raciocínio precisa sempre partir da boa-fé. Então, partindo da premissa que o atestado é válido, e eu não tenho por que pensar que não é, o empregador tem que aceitar. Algumas normas, algumas empresas, como mantém serviço próprio, adotam um procedimento de chancela de atestado, de homologação de atestado, ou exigem que o empregado compareça no serviço médico da empresa, tenho defendido que esse procedimento não é válido. O empregado, nós estamos tratando de saúde, e o empregado procura o médico que ele confia. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as normas coletivas têm prevalência sobre a lei em determinadas matérias, esse assunto passa a ser um pouco mais preocupante. Ainda quero crer que o empregador não pode rejeitar atestado. Não pode. Apresentou, o empregado apresentou atestado, aceita. Ah, mas é falso. Então, prove que é falso e despeça por justa causa. Pois é, né? Que coisa impressionante. Viu como é importante a gente saber as coisas aqui? As que o doutor Closselmar está dizendo e as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. É bom sempre saber todas as coisas que a gente tem direito ou não. Agora, a pergunta do Maurício. O meu chefe vive gritando com a gente. É desrespeitoso o tempo todo. Temos medo de reclamar e perder o emprego. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Pergunta ao Maurício, doutor Closselmar. Tem, tem sim. Em primeiro lugar, felizmente as coisas evoluíram. Grito é a gente dar no campo para chamar gado. Não existe mais essa coisa de ficar gritando com os outros. A relação de trabalho é objetiva e profissional. O outro empregado se subordina no objeto do contrato. Só isso. Não tenho que gritar com ninguém. Grito com meus filhos em casa? Não, não grito. Por que eu vou gritar com o meu empregado? Ou pelo menos não deveria. Ele pode considerar esse contrato e é importante que o empregado saiba disso. Porque assim como o empregado pode ser despedido por justa causa, o empregador também pode ser despedido por justa causa. É mesmo? Sim, é o que se chama de rescisão indireta. Isso está lá no artigo 483 da CLT. E essa situação de gritos constantes, além de configurar uma situação que modernamente vem se chamando de assédio moral, porque é uma coisa constante, praticada diuturnamente de forma desrespeitosa, ela autoriza o empregado a rescindir, a despedir por justa causa o seu empregador, fazer a rescisão indireta do contrato, recebendo todas as parcelas rescisórias como se despedido sem justa causa fosse. E ainda, insisto, esse empregador, esse mau empregador está plantando um belo problema para pagar uma indenização por danos morais decorrentes de assédio moral. Esse comportamento desrespeitoso, agressivo, isso não condiz com a realidade do que hoje se deve praticar nas relações de trabalho. A dona Aparecida, ela diz o seguinte, foi demitida, fui demitida do meu emprego e agora vou atrás do seguro-desemprego. Queria saber se vou receber o que ganhava quando estava empregada. E por quanto tempo eu vou receber, diz a dona Aparecida, doutor? Pois é, essa pergunta eu pedi... Bom, existem critérios para o cálculo do benefício de seguro-desemprego. Eles estão lá na lei, se não me engano, é artigo 5º, 6º, uma coisa assim, da lei 7.998. A única maneira dela receber o que recebia é se ela recebia salário mínimo. Porque o benefício do seguro-desemprego, ele vai variar, se não me engano, são entre 3 a 5 meses e é entre um salário mínimo e o teto eu não me lembro mais, mas é algo próximo a 3 mil reais. Ela só vai receber o que recebia se recebia salário mínimo. Se o salário dela era mais alto, inclusive se superar o teto, bom, vai receber menos. E é um critério de cálculo que é apurado com base em salários dos últimos anos, meses, anos, não me lembro agora. Mas não necessariamente ela vai receber a mesma coisa. A única maneira é se ela tinha sido contratada e recebia salário mínimo. Fora disso, o valor vai variar. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Estive aqui o prazer muito grande de conversar com o juiz do trabalho, o doutor Closemar Leme Silva, que deu essas informações tão brilhantes a todos nós. Muito obrigado. Amanhã eu estaria de volta aqui. Muito obrigado e até amanhã.